O Film Brasileiro da Semana é Engraçadinha, dirigido por Haroldo Marinho Barbosa, estrelado por Lucélia Santos e baseado no clássico livro de Nelson Rodrigues. Aqui a gente tem a história dessa mulher jovem, extremamente sensual, que faz todos os homens ficarem de joelhos por ela, completamente seduzidos. Mas o homem que ela ama é seu primo Silvio, que é o único que não quer saber dela. Até que no dia do noivado do primo, ela consegue levá-lo para um lugar, seduzi-lo, transar com ele e depois descobre que ficou grávida. Não vou contar mais, porque Nelson Rodrigues é sempre cheio de surpresas e de situações insólitas. Haroldo Marinho Barbosa é o diretor desse filme, um diretor carioca que fez filme sempre no Rio de Janeiro. Esse é um filme de época, de certa maneira, passado um pouco antes, mas que tinha essa mão para as relações humanas. Ele fez um filme depois chamado Baixo Gávea, que é um retrato de uma época no Rio de Janeiro, da boemia, da noite carioca. Infelizmente, ele faleceu com 69 anos e não teve uma carreira tão longa quanto poderia ter tido. A gente conseguiu trazer esse filme, que é um Nelson Rodrigues e um filme do Haroldo. Vale a pena você assistir e ainda tem Lucélia Santos no auge do seu talento. A gente conseguiu trazer esse filme de novo.